Bom dia, são 7 horas e você acompanha ao vivo as imagens da Central do Brasil. Isso porque os rodoviários daquele grupo dissidente lá do sindicato dos rodoviários anunciaram para hoje mais uma paralisação dessas que eles estão fazendo aí de 24 horas. E a situação pode ficar complicada para quem quer chegar ao trabalho. A gente vê nesse momento as imagens da Central do Brasil, da Marechal Floriano, que fica bem em frente ali à estação de trem, onde tem muitos pontos finais de coletivos. A gente consegue ver ali dois coletivos na imagem, mas alguns por trás. Quer dizer, hoje tem um pouco mais de ônibus, pelo menos é isso que parece. Até porque em outras paralisações que esse grupo dissidente do sindicato fez, a Marechal Floriano, neste horário, ficava totalmente vazia. 7 horas, 7 horas, vamos direto à repórter Mônica Chagas. Ela está na Central do Brasil a falar conosco ao vivo agora. Mônica, muito bom dia aqui no telão. Vamos conversar com a Mônica. Muito bom dia para você. Quais são as informações, as primeiras informações que nos chegam neste momento sobre a greve? Mônica. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Já é a terceira greve dos dissidentes dos rodoviários, dos sindicatos dos rodoviários. E a gente vê aqui, a gente está aqui em frente à Central do Brasil. A gente vê alguns ônibus circulando, Daniel. E, na verdade, esses ônibus não teriam ido para a garagem. Por isso que estão circulando na manhã de hoje. Mas a gente tem aqui algumas pessoas que estão aqui desde madrugada esperando ônibus para irem para a Zona Sul. Como é o caso? Vem aqui, seu Manuel, por favor. Como é o caso aqui do seu Manuel? Ele é pedreiro. Ele saiu lá de Soropédica, pegou ônibus, pegou trem, chegou aqui na Central, está indo para a Laranjeiras. Está desde as quatro e meia da manhã aqui no ponto de ônibus para ir para a Laranjeiras. E não conseguiu, né, seu Manuel? Como é que dá? Olha só, está muito ruim, entendeu? Porque eu vou para o serviço, não sei se eu volto. E a dificuldade do seu Manuel, Daniel, e de outras pessoas é essa. Porque ele vai, não sabe que horas vai chegar o trabalho, mas também agora, quando voltar, não sabe a hora de voltar, Daniel. Está ok, Mônica. Está ok, Mônica. Beleza, maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta com você com mais informações aí direto da Central do Brasil sobre essa greve dos rodoviários. Tem que ficar muito atento, porque esse assunto hoje é da maior importância. Será que vai ficar tudo certo? Será que a greve vai acabar? Você vai ver também aqui no SBT Rio Manhã, mais uma morte no Alemão. Um jovem de 20 anos foi baleado após um tiroteio entre policiais e traficantes. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O policiamento foi reforçado no complexo após mais este episódio violento. A gente vê ali, olha, as imagens do complexo do Alemão nesta noite, nesta madrugada. A situação realmente ficou complicadíssima por lá. E daqui a pouquinho todas as informações com a reportagem do nosso amigo Rafael Paiva. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2014. Eu sou o Daniel Penafirma e você está no SBT Rio Manhã. E vamos de imediato conferir como está o trânsito na cidade. Eu quero as imagens das câmeras da Sete Rio. Tem como colocar aqui para mim? Ah, muito bem. Olha aí, Avenida Brasil na altura de Manguinhos. A gente vê ali a pista lateral em direção ao centro da cidade. Às sete horas e três minutos, muito complicada. A pista central com tráfego intenso. Elevado 31 de março ali sobre a Presidente Vargas, perto da Avenida Marquês Sapucaí. Trânsito intenso nos dois sentidos, mas mais à frente no 31 de março. Na chegada ao Santa Bárbara tem engarrafamento, sim. Cidade com um clima chuvoso nesse momento. A gente vê a Avenida Brasil na altura da linha vermelha. Tráfego bem intenso na pista central em direção ao centro da cidade. Sete horas e três minutos. Não perca a hora, não perca a condução. A gente volta daqui a pouquinho com mais notícias, mais detalhes da greve dos rodoviários. Mais informações do trânsito na cidade aqui no SBT Rio Manhã. Sete horas e três minutos. Acorda, acorda, acorda! Estamos de volta aqui no SBT Rio Manhã e vamos continuar acompanhando todo o noticiário que envolve a greve dos rodoviários dissidentes. Eles que anunciaram uma paralisação de 24 horas. Repórter Mônica Chagas está nesse momento na central do Brasil e nos dá mais informações. Ô Mônica, como é que está a movimentação nesse momento por aí? Olha, Daniel, está bem movimentado aqui, né? No início da manhã, muitas pessoas tentando ir para o trabalho. Algumas pessoas também ficaram em casa, né? Porque viram, porque a greve começou a meia-noite dessa quarta-feira. Então, a gente tem movimento, mas algumas pessoas ficaram em casa com medo, né? De ficar aí no meio do caminho. Hoje ainda amanheceu chovendo para piorar a situação. Então, nós tivemos, eu, Luiz Gonzaga e João Paulo, estivemos mais cedo na estação de São Cristóvão para mostrar a situação lá das pessoas, dos passageiros que tentam pegar o ônibus para o trabalho agora de manhã. Agora são seis horas da manhã e a fila aqui na estação de São Cristóvão, para quem vai pegar o ônibus para o trabalho, já está, sim, cheia. E olha só, esses ônibus todos vão para a zona sul. A greve dos rodoviários começou a meia-noite desta quarta-feira. Muita gente aderiu e a gente vê que alguns passageiros estão aqui há horas no ponto de ônibus. E outras pessoas, segundo relatos, muitas pessoas deixaram de vir para o trabalho por conta dessa greve. Mais uma greve e quem fica prejudicado? Sempre os trabalhadores. É, sempre é nóis, está sempre na situação aí. Não vamos ver como vai dar. Hoje o ponto de ônibus está mais vazio, então acho que muita gente deixou de vir? Está mais vazio, sim. Hoje está mais vazio. As pessoas acabaram ficando em casa por conta da greve? Eu nem sabia que ia ter greve hoje. Eu não sabia. Foi pega de surpresa? Foi pega de surpresa. Liguei o raio de manhã e anunciou a greve. Aí a senhora tratou logo de sair de casa? Vim de trem. Agora ela vai, agora não sabe como vai voltar para casa, né? Como vou voltar, isso aí. Como vou voltar, não sei. Só Jesus sabe. Vamos à hora certa, vamos à hora certa neste momento no Rio de Janeiro. São 7 horas e 8 minutos. 7 e 8, não perca a hora, não perca a condução. E por causa da greve, o metrô Rio informou que os serviços na superfície, o chamado metrô de superfície, que são aqueles ônibus que o metrô oferece, é o único metrô no mundo que engarrafa. Pois é, esses ônibus de superfície e também os serviços de integração estão suspensos. As estações de Botafogo, General Osório e da Gávea estão fechadas. Já a Supervia disse que o funcionamento de todos os trens em todos os ramais está normal e com o esquema especial. E a Prefeitura alerta os motoristas quanto às faixas exclusivas para ônibus. Os corredores do BRS e as faixas seletivas não estão liberadas, hein? Não estão liberadas para os carros de passeio, ao contrário do que aconteceu nas outras greves. Daqui a pouquinho, mais informações sobre a greve dos rodoviários. E olha aqui, um homem morreu após mais uma noite de tiroteio no Complexo do Alemão. Moradores fizeram protesto e ônibus foram incendiados na região. Quem tem os detalhes é o repórter Rafael Paiva. O protesto começou pacífico por volta das 5 horas da tarde. Moradores ocuparam uma das principais vias do Complexo do Alemão, pedindo a liberdade de Romarinho, preso pelos policiais da Delegacia da Penha, acusado de ser o braço direito do traficante Eduardo de Oliveira, o 2D, que planejou os ataques da comunidade Nova Brasília. De acordo com a polícia, as investigações chegaram até o suspeito através de escutas telefônicas que mostravam o envolvimento dele com o tráfico. A família diz que Romarinho, como é conhecido, é inocente. Ele seria ex-jogador de futebol. Troféus que ele teria conquistado na época foram lançados no protesto. A confusão começou quando os PMs tentaram desobstruir a pista tomada pelos moradores. Houve correria. Bombas de feito moral foram lançadas. Um ônibus foi incendiado e ficou completamente destruído. Outro coletivo também seria alvo, mas os policiais conseguiram evitar apreendendo esse coquetel balotog que estava em poder de um dos manifestantes. Uma viatura da PM foi apedrejada e um policial ficou ferido por estilhaços de vidro. Minutos depois, a situação perdeu completamente o controle e começou um intenso tiroteio. Pedestres e motoristas passavam apavorados no meio do confronto. E no meio do fogo cruzado, um mototaxista que passava pelo local foi atingido por um disparo no peito. As imagens exclusivas mostram o momento em que ele foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. A mãe que acompanhava o filho estava indignada. Ninguém tem dor maior do que a minha aqui. Eu só tenho um filho. Eu não quero protesto. Por causa de um protesto, meu filho está aí. Acabou o meu sonho. Peritos chegaram na UPA e conversaram com os familiares que permaneceram o tempo todo dentro da unidade. Os agentes da divisão de homicídios já fizeram o trabalho aqui na unidade de pronto atendimento do Alemão. Agora eles seguem lá para o alto do morro, onde Caio Moraes da Silva foi baleado para dar continuidade às investigações. O tio de Caio falou do sobrinho e contou o que provavelmente teria acontecido momentos antes dele ser baleado. Tinha um colega dele. Ele falou, olha, vamos embora, Caio. O rapaz falou, não, leva aquela senhora. Tinha uma senhora que estava passando mal num momento. O negócio piorou. E onde ele foi atingido, pelas quais eles correram, né? Ele falou, não, corre, corre, que negócio está ficando feio. Ele foi atingido por trás. Uns falam que foi um tiro pelas costas. E outros falam que foi pela frente. Na verdade, só a perícia que vai dizer, né? Que ele foi para o IML. Um homem de 56 anos, identificado como Fausto Sobral, foi atingido por um tiro na perna e levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ele não corre o risco de morrer. Olha aqui. A situação é a seguinte. Num primeiro momento, logo que acontecem essas coisas, logo que morre uma pessoa inocente durante um confronto numa comunidade, seja ela pacificada ou não, acontece um confronto de versões. A polícia se apressa em dizer que a culpa é dos traficantes, que a bala saiu dos traficantes. A gente vê aí as cenas do confronto. Tem como voltar para mim, por favor? Olha ali. Olha ali a bomba que foi atirada, as cenas de confronto na comunidade pacificada. Olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é porque a comunidade é pacificada pela segunda noite consecutiva do confronto por lá. Portanto, nesse primeiro momento, as autoridades policiais, as primeiras versões da polícia, dão conta de que a bala teria partido de traficantes. Já a comunidade se apressa, principalmente esse pessoal que vai para a rua protestar e tal, se apressa em dizer que a polícia chegou atirando. Nesse primeiro momento, ninguém pode se precipitar no sentido de dizer de onde veio o disparo que matou o rapaz. Agora, a polícia tem que investigar. A polícia tem que investigar, doa a quem doer. O que não pode acontecer, o que não pode acontecer é esse tipo de situação aí. É protesto com ônibus queimado, com ato de vandalismo. O Sita tirou um coquetel molotov ali, uma garrafa ali com gasolina, para incendiar mais ônibus, para dar com aquilo ali em cima do policial. Isso é que não pode acontecer. Isso é que não pode acontecer. Esse tipo de protesto, esse tipo de protesto, com esse tipo de componente violento, quem faz? Não é a população de bem, não. Porque a população de bem é aquela senhora ali, está representada naquela senhora ali, que é a mãe do rapaz que morreu. E ela disse claramente, eu não quero mais protesto, não quero mais essa onda de violência. Porque foi num protesto desse, foi num protesto dessa forma, dessa natureza, que eu perdi meu único filho. Olha lá, tem como a gente ouvir o que a senhora está falando, Paulinho? Tem como a gente ouvir? Volta pra mim, por favor. Volta pra mim. Vamos tentar ouvir essa senhora, o que ela fala, porque eu acho muito importante. A sociedade tem que entender que quem mora na comunidade é gente de bem, que os baderneiros, os bandidos que estão lá, que estão lá, são minoria absoluta. A gente da comunidade, a gente carente, pensa como essa senhora aí pensa. Vamos soltar, vamos soltar, por favor. Vai lá. A mãe que acompanhava o filho estava indignada. Ninguém tem dor maior do que a minha aqui. Eu só tenho um filho. Eu não quero protesto. Por causa de um protesto, meu filho está aí, acabou o meu sonho. Peritos chegaram na lupa. Está aí, está aí. Por causa de um protesto, meu filho morreu, acabou o meu sonho. Eu fico tentando imaginar o tamanho da dor dessa senhora nesse momento. E mesmo assim, ela consegue se manter calma, serena e, sobretudo, consegue se manter ordeira, sóbria. É isso que se espera da sociedade. É isso que se espera da população que vive nessas áreas. Que mantenha a ordem, que mantenha a tranquilidade e que tente, de certa forma, pressionar as autoridades. Pressionar as autoridades para que tome as medidas cabíveis. As autoridades têm que tomar as medidas. Por outro lado, a sociedade não pode cair na conversa de bandido e ir lá incendiar ônibus, quebrar vidraça, atacar a polícia. Tem que se manter com tranquilidade. Portanto, parabéns a senhora pela iniciativa. É esse o comportamento que a gente espera. E, alô, polícia, deixa eu falar com a polícia. Deixa eu falar com a polícia lá. Polícia! Autoridades! Autoridades, vocês que estão aí, estão ouvindo? Estão ouvindo? Eles não ouvem a gente. Autoridades! Tem que apurar! Tem que apurar! Tem que apurar! Tem que apurar! bala da polícia! Tem que punir o policial que fez isso! Se foi bala de bandido, tem que correr atrás do bandido! É simples assim! E o clima, hoje de manhã, continua tenso em Antares, lá em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Uma operação da Polícia Civil terminou com a morte de quatro, quatro traficantes. A repórter Cláudia Ramos tem mais informações. Eram 30 policiais numa operação de combate ao tráfico de drogas na favela de Antares, na Zona Oeste. Próximo ao fim da ação, um bandido foi baleado na cabeça. Logo depois, o ataque dos traficantes. Em meio a uma trilha usada por criminosos, homens da Coordenadoria de Recursos Especiais tentam se proteger. E reagem. Perto dali, na rua principal da comunidade, o flagrante do pânico desses moradores. Eles procuram ajuda. O tiroteio durou mais de uma hora. Um grupo de moradores incendiou um carro e um ônibus em protesto contra a operação. Segundo a polícia, quatro bandidos foram mortos. Seis suspeitos foram detidos. Essa comunidade realmente é muito complicada. Vamos à hora certa, à hora certa, nesse momento, na tela, para mim, por favor, sete horas e 17 minutos. E às sete horas e 17 minutos que nós vamos a mais detalhes sobre a greve dos rodoviários com a repórter Mônica Chagas, direto da Central do Brasil. Ô, Mônica, você está com o representante dos grevistas aí, é isso? Ele chegou aí para falar com você, Mônica? Não, Daniel, ele ainda não chegou aqui, ele ainda não chegou aqui para falar com a gente, para falar sobre essa situação, mas os grevistas querem um reajuste de 40% do salário, mas o fim da dupla função motorista, cobrador, também querem aumento na cesta básica e outros benefícios. E uma nota da Rio Ônibus, Daniel, a Rio Ônibus considera uma afronta à justiça e à sociedade essa paralisação e vai pedir à justiça a suspensão imediata dessa greve. Enquanto isso, quem é prejudicado são os trabalhadores aqui. Seu Antônio, vem aqui, por favor, só para eu dar uma palavrinha com o senhor. Vai lá, seu Antônio, vai lá, seu Antônio. Fala com a gente aqui, seu Antônio. Ele deveria estar aqui na... Ele vai para o Flamengo, ele deveria estar às 7 horas no Flamengo, mas já passou do horário, ele saiu lá da Baixada, não é isso? É, saí de queimados, 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6h10, estou aqui até agora. E o ônibus chegou agora, né? Isso, chegou agora. E não sabe que horas vai voltar para casa? É a fila para o embarque no ônibus do seu Antônio, é isso aí? Isso, é a fila para o embarque. Ele vai entrar nessa fila ainda por cima, depois de esperar mais de uma hora, pode... Então tem que liberar o homem aí, Mônica. Tem que liberar o rapaz. Vou liberar, porque ele estava aqui na frente. Então, Antônio, vai lá, porque está chovendo aqui, está muita chuva, e as pessoas, além de enfrentarem essa greve hoje, chove muito no Rio de Janeiro, as pessoas estão aqui por horas, né? Muitas pessoas chegaram de madrugada aqui na Central do Brasil, vindos de longe, né? De queimados, como o seu Antônio, algumas pessoas da Baixada Fluminense, e assim, as pessoas querem para o trabalho, tentam ir para o trabalho, mas com a greve, né? Muitas pessoas vão ficar na mão, Daniel. Tá ok, muito obrigado, Mônica. A gente volta a qualquer momento com você, com mais informações. Atenção, olha a hora, olha a hora, não perca a hora, não perca a condução. Nesse momento, 7 horas e 19 minutos, daqui a pouquinho, Mônica Chagas, com mais informações. E o aeroporto Santos Dumont está fechado. Atenção, Ih, que transtorno. Aeroporto Santos Dumont fechado para pousos. Até o momento, dois voos foram cancelados. Já o aeroporto internacional Tom Jobim opera no visual para os pousos e decolagens. E a Justiça determinou que os funcionários da rede estadual de ensino voltem ao trabalho nesta quarta-feira. A presidente do Tribunal de Justiça, Leila Mariano, considerou a paralisação ilegal. A decisão da magistrada também possibilitou ao Estado a decisão de cortar, cortar o ponto e descontar o salário dos grevistas. responsáveis pela categoria, os responsáveis pela categoria vão ser multados em 300 mil reais por dia caso não aceitem a decisão. A gente está falando aí do CEP, do Sindicato dos Professores. A paralisação acontece desde o dia 12 de maio entre os servidores das redes municipal e estadual de ensino. Atenção, exclusivo, filha corre contra o tempo para conseguir transferência da mãe de uma unidade de saúde para um hospital especializado. A senhora de 59 anos, gente, está com suspeita de câncer e precisa de tratamento adequado. Repórter Mônica Chagas. Eu quero ir embora porque já estou a prisão e ninguém me tira da filha. O apelo é da dona de casa Miriam Barbosa de Matos de 59 anos. Eu sou uma mulher alegre, feliz de estar nessa situação. O desabafo da filha única, Daniele. Só tenho eu para correr tudo para ela, eu sou filha única dela e não vou perder minha mãe. Desde o dia 2 de maio ela está internada na Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca. Ela teve uma insuficiência respiratória após sofrer uma queda dentro de casa. Na unidade, os médicos desconfiam que o caso de Miriam é mais grave. Câncer de mama. Mas aqui não existem recursos para um diagnóstico preciso. Eles não podem me dar certeza se é ou não é. Se ela continuar aqui ela vai acabar pegando a infecção e morrer ali dentro. No vídeo, a dona de casa reclama de dores e mostra a ferida no seu esquerdo. Mais um dia que a Daniele veio aqui à Coordenação de Emergência da Barra para saber sobre o estado de saúde da mãe. Ela que já conseguiu três liminares para transferir dona Miriam para qualquer unidade de saúde tanto pública como particular aqui do Rio de Janeiro. Mas ela até agora não conseguiu. Nada. Nada. Só espera, aguarde. E aí é só o que eles falam. Na liminar, o juiz determina que a multa diária de 5 mil reais passe a ser de mil reais por hora caso a paciente não seja transferida. Mas mesmo com a ordem judicial nada foi feito. Minha mãe não é mercadoria não. eu quero que uma coisa que é direito dela que ela já ganhou na justiça e eles não estão respeitando nem o juiz para fazer a transferência da minha mãe. Dinheiro para a Copa tem, mas escola e hospitais não tem nada, não tem recurso para nada. Isso é injusto, é injusto. Nossa, que verdadeiro absurdo. A direção da Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca informou que a dona Miriam tem indicação para Oncologia, ou seja, tratamento do câncer. A Central Municipal de Regulação já fez a solicitação de vaga a todas as unidades especializadas, mas até agora não obteve resposta. Tá, e daí? E daí? E o Kiko? Não é o Kiko do Chaves, não é o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Só vou dizer uma coisa para o pessoal, para as autoridades de saúde pública. Olha aqui, autoridades, políticos, vocês estão aí em cima. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não, não tá ouvindo não, vou falar mais alto. Tá ouvindo? Ah, ouviu. Se alguma coisa acontecer com essa senhora, a culpa é de vocês. É assassinato. O nome disso é assassinato. Tá? Vocês estão querendo assassinar uma senhora. É isso? A gente só faz pagar imposto nesse país, cara? Negócio de maluco, rapaz. Só paga imposto, paga imposto, paga imposto. Três liminares e nada não conseguem transferir a senhora. Vocês estão esperando o quê? Vocês estão esperando o quê? Vocês estão esperando a senhora morrer? É isso? Pelo amor de Deus. Eu tenho vergonha de vocês. Eu tenho vergonha de vocês. E olha, está chegando ao fim o prazo para as empresas prestadoras de serviço enviarem aos consumidores a declaração de quitação anual. Olha, gente, eu confesso pra vocês que eu nem sabia o que é isso. Declaração de quitação anual. Vamos a mais detalhes com a repórter Mônica Chagas aqui no telão pra mim, por favor, que tá lá com o pessoal do Procon Carioca, não é isso, Mônica? Pra explicar o que é a quitação anual. Isso, Daniel. Quem está aqui com a gente é a Mariana Ferraz, ela é coordenadora educacional do Procon e pode explicar isso pra gente. Mariana, o prazo acaba essa semana, né? Exatamente. Até agora, dia 31 de maio, as empresas elas têm que enviar essa declaração de quitação de débitos pro consumidor. essa declaração ela substitui todas aquelas continhas mensais, então o consumidor não tem que ficar guardando tanto papel em casa pra comprovar que pagou as contas. Então, essa declaração ela pode vir na própria fatura desses serviços prestados e aí pode ser água, luz, telefone, TV por assinatura, até mesmo escolas, planos de saúde, tem que enviar essa declaração pra que o consumidor então não precise guardar tanto papel educado. facilitar a vida do consumidor, né Mariana? Exatamente. E isso, caso o consumidor não receba essa declaração que pode vir tanto escrito na fatura como em um documento a parte, ele deve procurar empresa, protocolar uma reclamação e se não receber isso que é um direito dele ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor pra fazer uma denúncia. No PROCON tem alguma informação falando sobre isso? Tem também no site do PROCON e se a pessoa quiser enviar uma denúncia ela deve escrever pro e-mail atendimento arroba proconcarioca.org.br Atendimento arroba proconcarioca.org.br e o PROCON vai em cima o PROCON cai dentro das empresas que não mandaram rapidamente uma última perguntinha eu sei que a gente está com um pouquinho de tempo estourado Mariana, olha aqui essa declaração então substitui as contas dos últimos 12 meses eu por exemplo tenho uma caixa de sapato lá em casa a minha mulher já comprou várias pastinhas falou separa separa por pastinha eu não sou organizado não tem jeito tem uma caixa de sapato enorme lá que eu vou guardando tudo eu posso mandar pro lixo aquela caixa de sapato e ficar só com a fatura no caso desse mês que vai vir aí com a certidão de quitação anual é isso? Isso assim que você receber a certidão de quitação anual você pode se livrar das outras faturas mas é importante que o consumidor guarde pelo menos por um ano até receber essa declaração anual porque vai que não recebe então ele tem como contestar correto ok obrigado Mariana é isso aí se não receber a declaração de quitação anual procura lá o pessoal do PROCON porque nunca é demais a gente fazer valer os nossos direitos em cima das concessionárias que nos cobram tão caro a gente paga tanta coisa no Brasil né gente nós vamos para um rápido intervalo mas antes eu quero falar da previsão do tempo para hoje no Rio e Grande Rio a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado tá aí o céu olha fechadão fechadão no momento céu encoberto né mas a previsão é de que fique nublado a parcialmente nublado com chuva isolada inclusive é o que acontece neste momento na central do Brasil temperatura em ligeiro declínio deve variar entre 19 e 29 graus vamos botar o casaco e o pôr do sol acontece às 17 horas e 15 minutos depois disso fica tudo no escurinho que maravilha vamos a um breve intervalo já já voltamos com mais notícias aqui no SBT Rio Manhã valeu 7 horas e 28 minutos não perca a hora não perca a condução e olha gente o ex-técnico da seleção brasileira Mário Jorge Lobos Agalo está internado no hospital Barra Dorna Barra da Tijuca Agalo tem 82 anos e está tomando antibióticos por causa de uma bactéria na coluna vertebral que chato hein o filho de Agalo disse que o caso inspira cuidados mas que o pai está lúcido conversando e deve permanecer na unidade pelo menos mais uma semana ele é o único tetracampeão mundial de futebol da história Mário Jorge Lobos Agalo o velho Lobos Agalo força pra você hein força pra você e vamos torcer para o Brasil na Copa do Mundo e você do interior do estado obrigado pela audiência fique agora com o Master Ofertas vamos voltar com a Mônica Chagas aqui no telão pra mim por favor Mônica com as últimas informações da greve de ônibus falar em ônibus tem um ônibus vem atrás de você cuidado aí chega pra frente é Daniel esse ônibus aqui é do seu Antônio ainda tem gente entrando aquelas pessoas que estavam na fila aquela fila gigante ainda não terminou ainda o embarque ainda não Daniel isso você vai ver o ônibus vai sair lotado e apesar da paralisação dos grevistas ser de 24 horas a adesão é pequena Daniel a gente vê como a gente como te falei mais cedo tem muitos ônibus na rua isso porque os coletivos não voltaram pra garagem e por isso por conta disso os motoristas estão circulando e isso evita eles não foram pra garagem pra evitar que eles não pudessem sair depois podiam ser impedidos pelos grevistas de sair o famoso piquete pois é isso mesmo agora esse ônibus que tá aí atrás saindo já apinhado de gente ele não vai parar pra pegar ninguém no ponto só vai parar pra desembarcar olha lá a imagem do Luiz Gonzaga olha como é que tá cheio tá cheio aí meu filho tá cheio olha lá esse ônibus só vai parar pra desembarcar o pessoal vai descendo mas não vai entrar ninguém no ônibus não tem nem condição de pegar ninguém olha lá difícil Daniel olha só lata de sardinha lata de sardinha apartamento duplex perto disso aí né ó negativo aí o pessoal fazendo ó serviço ruim a beça Daniel valeu Mônica muito obrigado pela sua participação aqui hoje no SBT Rio amanhã e olha gente a situação é a seguinte vamos rapidamente as câmeras da Sete Rio que horas são que horas são que horas são nesse momento 7 horas e 31 minutos Avenida Brasil na altura de Benfica olha o trânsito tá horroroso na pista lateral na pista central em direção ao centro da cidade também temos aí o elevado ali sobre a Figueira de Mello o viaduto sobre a Figueira de Mello em São Cristóvão em direção ao centro da cidade trânsito horroroso 7 horas e 31 minutos gente muito obrigado pela sua atenção pelo seu carinho a gente continua por aqui nas férias de Liane Borges tem foto das férias da Liane Borges aí que ontem ela tava num cruzeiro ontem olha a Liane aí na praia num cruzeiro hoje a informação que eu tenho é que ela foi pra neve ah isso aí é o hotel onde a Liane Borges está olha lá tá tendo um churrascão do lado de fora essa é a Liane esquiando Paulinho olha lá a Liane esquiando um dia no cruzeiro um dia esquiando e a gente aqui trabalhando gente um beijo fiquem com Deus até amanhã a gente volta se Deus quiser e ele adquirir e permitir tchau, valeu